Ô, Gotterzinho, esse daqui é aquele bar lá que eu te falei que tem uma cachaça da boa Eu tô triste porque você viu que a Diane, o Juco King Então eu vou encher a cara hoje, e você que me controle Azar é o seu, vem comigo, vem comigo que eu quero ficar muito louco Cadê a cachaça? Eu quero a cachaça! Eu preciso de cachaça! Eu quero a cachaça, eu quero a cachaça O Gotter tá... ele tá com umas personalidades agora Ele tá assistindo muito fragmentado, aí ele ficou assim Tem 13 Gotter dentro dele, um deles é sertanejo Não gosto muito desse Ó o Gotter no arrocha! Ah lá, não, ele... aí é foda Tá fazendo com a galera, depois que você começou a fazer esse negócio de trapper aí Não, ó, deixa eu falar, deixa eu falar A minha aconteceu o pior A minha mulher fugiu com uma fada Eu fui corno Mas vai ser um demônio Sorte que eu sou um capeta e já tinha meus próprios chifres Mas agora eu tenho mais, caralho Mas isso não torna o rei demônio? Caramba, ele é o maior chifre de todos O meu pai é o maior corno de todos os tempos Nossa, então eu tô pronto pra ganhar dessa vez Ô, mas você também tá bem chifrudinho Você também tá bem chifrudinho, hein? Ah, não, eu só tenho esse Ah, só tenho esse Ó, deixa eu falar Eu ainda tô triste Eu termino Então eu vim encher a cara Garçom, desce o minha pra mim Quem que se chama por um processo? Obrigado O que é isso? Essa semana ela era sua bi Essa semana ela era sua bi Agora ela é... Não, eu... De gosto? De tudo Você tem um demônio, né? Não pode tentar gosto? É, eu não sei mais o que tá acontecendo com o Gotter Eu já falei Tem treze, tem treze dentro de um Esses dias ele deu falando que tinha... Que era adolescente Amigo Oi E aí, gatinha? Esse aqui é o Bartolomeu e o Romeu? Esse aqui é o Bartolomeu e o Romeu, não é? Esse daqui é o... Esse daqui é o... Esse daqui é o... Esse daqui é o... Esse daqui é o Romeu E o... E o Pito? Ai, bater com uma... Pode ficar na minha cabeça Nossa, eu cheguei no bar agora Já tá todo mundo louco Eu acabei de chegar aqui Eu ainda não tô louco Espera Você podia... Você quer tomar um... Ui Ui Eu é Você tem que aprender o meu idioma, sabia? François Você gostar de baguete? Eu... Eu gosto Você tem um baguete aí? Deixa eu ver aqui embaixo Eu tava vendo aqui... Tava checando os alimentos Tá tudo vencido Vou embora Ô, galera Não tá muito... Parado aqui não Olha lá, olha lá O Gouter vai fazer um show Ele manja de show Ele trabalhou numa casa de show por muito tempo Eu adoro esse francês maluco Caramba É... Piromancia? É piromancia que chama? Olha lá a técnica dele É piromancia? Eu não falei isso não Ô, Gouter Ô, Gouter Ô, Gouter Ô, G... Ô, Gouter Foi picado por uma vespa Certeza Eu não gosto de vespa Não, eu não Eu parei de tomar isso Agora eu só quero Uau, uau Isso aqui é linho Isso é linho Isso é linho É o drip? Deixa eu dar um... Hum, gostinho de babalu Ai Gente, essas bebidas tá tudo vencida desse bar E eu quero beber Eu vou aproveitar que eu fiquei solteiro e acho que eu vou dar ideia naquela gatinha Ah, eu acho que é melhor ficar assim Oi É... Cê... 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 Cê tá... Cê tá bebendo? Tô tomando pilha eucalina Quer comigo? Tá tomando o quê? Não, claro que eu... Hum... Ih, tá fraco, hein? Ficou com sete pecados e ficou fraco E aí, é... Nossa, tá mel Que docinho Porra, foi lá em cima dela? Chegou um monte de gente? Vou ter que esperar ela... Aliás, tá... Ô, é, ô, é, ô... É... Melasco, é você? Oi Sou eu Nossa, eu ouvi tanto falar de você Cê não quer que eu... Eu tenho drip e dinheiro Cê não quer uma bebida, não? Eu te pago uma bebida Eu te pago... Eu aceito, eu aceito uma bebida Amiga, amiga Ela vai pagar a bebida Ele vai pagar a bebida pra gente Não, é... Sério? Vou? É, vai Sério É, eu vou, sim Então, você vaga e eu sirvo É... Tá... É... Pra isso Você quer o quê? Uma água? Eu quero um Viu Tito com pilha Mas é isso daí Tá bom É caro, né, essa? Essa garrafa é cara É baratinho É, traz duas lá, então Pode trazer dois vinhos tinto alcalino Com pilha, bastante pilha Eu acho que alguém chegou antes no bar, né E já ficou bem louco Você quer vomitar? Você quer vomitar o... Ele me beijou, ele me beijou Ele já bebeu, agora eu sei que ele já bebeu Ele só faz isso quando ele bebe Ele libera pra geral Vamos lá, vamos começar Eu falei alto Puts, que pena Vamos lá no banheiro, vai, levanta aí Na moral, tá passando vergonha A gente tá no meio do rolê Ou seu filha da pente Tomei minha primeira dose É, eu tenho André Amin Nossa, eu tenho um bundão Aqui, ó, pode vomitar aqui Eu te ajudo Vai, pode... Calma, calma Eu seguro seu cabelo Tá tudo bem, tá tudo bem Ó, tá vendo, gente Por isso que não se deve beber igual louco Que isso, tá saindo fogo Ai, vai Tá bom Virou o Charizard La trombita Tá melhor É outra coisa, hein Você tá acendendo outra coisa aí, hein Acende o meu aí também Gente, sabe um cara que nunca precisa de isqueiro? Ó, meu amigo François Já tá melhor, amigão? Você já tá melhor? Eu tô me sentindo bem melhor agora Nossa, ele até começou a falar em português? É, vamos lá Me traz um... Eu vou... Eu vou precisar de uma ajuda sua Eu fiquei de pagar bebida pra umas gatinhas E eu tô sem grana Eu vou precisar do seu pênis Eu acho que elas vão ficar sem bebê mesmo Não, não Não chega pra ele não Eu vou... Eu... Já volto Eu vou... É... Ai, meu Deus Eu tenho que sair daqui Tava bom Tava bom Tava bom Esse bar tá cheio, hein É, tô vendo Cheio de ar É... O... É, gatinha É... Eu tive um problema Que eu esqueci o meu cartão lá em casa Você não quer ir lá comigo buscar não? A gente pode ir lá E eu tenho umas bebidinhas Isso aqui, mão macia Ó, ai Porra, novinha Eu quero te ver com o tempo Não abandona a peru da gente Que isso? Gente, eu tô falando O Gauter tá louco Alguém leva ele no psicólogo E sabendo que o sapo do caminho é vir pra cá A única coisa que eu quero ver É uma perereca É... Qualquer uma Qualquer... Qualquer perereca Essa porra não é um boneco O capitão Essa porra não é um boneco Por que que ele tá falando de genitália? Ele não tem... Ele tá... Ele é um boneco Não sei o que aconteceu Ele é o fragmentado agora Ele tem 13 eles dentro dele Eu já disse Eu acho que você deveria ir pro psicólogo, Gauter Ó lá, tá mitando o Pablo Vittar Ah, porra, no caminho Me deixa em paz Você... Você dá caminho? Ele dá caminho Ah, você é um GPS? Vai tomar no cu Vocês, filhos da puta Me deixa de férias em paz Você tá... Ei, você pode me dar o caminho? Não, ele tá de férias Você não escutou não? Eu passo piroca nessa sua bunda Que... Que isso? Caralho, o sapo ficou louco, porra Vou deixar aquele efeito... É, gente Eu vou... Vou tentar levar ela pra casa Melascula Mas tá difícil Tá foda Será que se eu falar que meu irmão é o Meliodas Ela vai? Ô, Melascula Vicky Ô, minha querida Oi É... Você... O que que você acha? Ah, entrou dentro de mim Opa, cala, cala Eu tô dentro de mim Cala O que que você acha daquilo que eu te falei Pra gente ir lá em casa Pegar meu cartão Tomar um negócio E antes de você responder Eu só queria falar Eu sou o irmão do Meliodas Sabia, né? É, a cara de ingênuo é igual É... Vamos sim Cara de quem? Você quer me dar alguma coisa pra beber? Eu tenho... Que ingênuo Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho coisas lá pra beber Eu tenho lim... Eu tenho... Água Suco de caju E... Mais ou menos Tenho o Guaraviton Tenho... Todinho Eu também tenho... Uma catuaba É, acho que eu quero catuaba Vocês vão querer... Aqui Ah, você também vai? Você também vai? Eu não sei se eu devia ter trazido, não Alguém roubou minha garrafa Nossa, você bebe, hein? Caralho Nossa Vai com três agora Três, então Vai Vira, 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 vira Gente Vira, vira, vira Vira, vira Que isso? Eu quero Boa noite, juventude Aqui que a gente vai arrasar Vamos todo mundo pra minha casa O after vai ser lá Vambora Rolê no inferno E pode ir tirando a camisa mesmo Porque lá é calor No centro do cu do capeta Bora